E o Among Us das 14 horas de hoje é com o Teddy e com o Felipe Neto E como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui tremir de raiva no Among Us com o Felipe Neto e amigos Teddy e Manu Among Us com o Teddy, eu sei que ele já tinha gravado Among Us, só que ele tinha gravado em salas públicas Por isso é que eu não reagia, ok? Eu queria reagir ao Teddy jogando Among Us, só que ele estava em salas públicas E em salas públicas é muito mal, velho Mas agora ele jogou com o Felipe Neto, quem diria que o Felipe Neto iria entrar neste canal, não é? Eu gosto do Felipe, eu já disse muitas vezes, o Felipe só não entra neste canal por dois motivos Dizem-me que ele é muito severo com direitos autorais, então eu fico com um pouco de medo, não é? E porque a grande maioria dos meus inscritos não gosta do Felipe Neto e eu tenho noção disso Mas do Teddy gosta, portanto, mano, é Teddy, velho, vamos respeitar o Teddy, vamos respeitar o vídeo do Teddy E vamos analisar este amanguinho do Teddy com o Felipe Neto, não é? Já sabem como é que é vídeo original na descrição? Deixem like lá Deixem like aqui e inscrevam-se no canal, é só carregar no botão, quem não for inscrito deixe um bocado a tela E carreguem e inscrever-se, por favor, mais de metade das pessoas que vê os vídeos não é inscrito no canal É só deixar um pouco a tela, há um botão que diz inscrever-se, carrega nele e vais me deixar bem feliz, ok? Vamos lá, Teddy! Tremi de raiva no Among Us com o Felipe Neto e amigos, Teddy 3, 2, 1, play! Muito bem, mais uma vez, Teddy se encontra sozinho no quarto dele, procurando amigos para jogar Among Us Among Us Vai, Teddy, fala para nós Hoje era para ser mais um dia no qual eu jogo Among Us sozinho Hum Mas as coisas mudaram Recebi um convite do Felipe Neto que ele mais ou menos falou assim, ó Teddy Como eu? Topa uma live quinta de Among Us no meu canal Teddy com eu Não, as vinte Olhei isso e falei Olha só Como que ele pode me chamar Sabendo que eu fiz uma carta aberta para ele Exato Da onde ele tirou Que isso é possível Relatei Muito Mas ele acabou me convencendo Mano, não foi de primeira Ele ficou várias horas tentando me chamar Mas eu acabei aceitando É, eu imagino, velho Gravar com o Felipe Neto deve ser muito mau 40 milhões de inscritos Nossa, não quero nada essa divulgação Com amigos Olha só Melhores momentos da live Vamos lá então Este som Dois impostores Vamos no primeiro Eita, calma Isto é NetoLab, não é? Eu conheço alguns Felipe Neto, Bruno Correia Óbvio É só Mentira Não O resto é trabalhadores do Felipe Neto Da NetoLab Ah, dois impostores Normal, velocidade Tudo, né? Ó, deixa eu só explicar mano Para todo mundo Que é assim Vocês vão ter que me ajudar um pouco Ah, coitadinho Eu joguei tipo 4 vezes Não é nem zoeira mano Porque eu não jogo muito, né? Com a galera e tal E aí tipo Ficaram falando que você comentou que não tinha amigos para jogar essa verdade? É É verdade, Felipe Você tem 10 pessoas Vamos lá gente Eu não vou ser muito duro Go go Teddy Eu sei que vocês dizem que Nossa, o Salvatore levou a mangas muito a sério Ok, eu vou Vou ver Tranquilo 10 pessoas que você vê direto Você conversa direto Eu não tenho mano A galera que eu converso é da rua Sabe? Não vai chorar pois não Tá quebrado Tá quebrado Tá quebrado Tá quebrado Tá quebrado Não, eu sou descolado É um moleque descolado Não Na Cracolândia Não, o meu negócio é mais rua Sabe galera Gosto desse contato Olho a olho e tal E aí tipo O pessoal da internet Eu não tipo Não fico muito com essa galera no Discord Nossa Teddy Vou começar a chorar já E aí o máximo que eu joguei foi tipo Com o Mauro assim Que é o meu amigo O Nakada Ok E mais umas duas pessoas Tá ligado? E aí eu joguei 4 vezes Então eu sou muito noob mano Vocês vão ter que me carregar aqui velho Tá bem, vamo lá Vamo lá Tripulante Olha um já saiu do jogo Começa bem Tripulante Vamo lá O que é isto? Visão Nossa eu estou num mapa que eu não gosto muito Eita porra Vai lá Mano Teddy Teddy reporta Meu Deus do céu Teddy reporta Teddy reporta Teddy 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 é fácil É fácil É fácil É fácil Eu vi Cala a boca Não acredito nisto Eu vi ele 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 Mano olha o Felipe Neto Estou me tendo louco Aí na moral Vota muito nele Vitor Eu não preciso falar nada Vitor fala Vitor Eu vi ele Eu vi ele Então é o Felipe Neto e o Vitor Eu também é impostor mano Eu acabei de ver o Felipe Neto mano Ele vai te ganhar 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 Meu Deus o Felipe Neto mente muito bem né É fica ai uma reflexão Por favor Não Eu só peço esse votinho de confiança Caraca mano Caraca que é o Fred velho Meu Deus É só porque ele é convidado que vocês estão fazendo isso Sim Sim É sim É só porque eu sou convidado É só porque eu sou convidado É só porque eu sou convidado É só porque ele é convidado É só porque ele é convidado Sério mano É a única coisa É a única coisa Cara O texto é muito falado Felipe Calma Quem é que falta Falta aquele O Bruninho Foi a única coisa Foi a única coisa Felipe Eu nunca tive nada Para falar nessa live mano É isso A única vez que eu consegui ver mano Eu estou tremendo aqui Olha aqui mano Estou tremendo pra mim Para que vocês vão cair em isso Parei 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 Cês vão cair em isso Parei parei Mano o Felipe não te mento muito bem Não tens hipótese Teddy já foste mano Não quer dizer Eu acho que o Teddy vai ganhar Mas é porque o Felipe Os amigos do Felipe Já conhecem o Felipe Mas é só por isso Se você cair nisso Bruninho Bruninho Se você cair nisso Se você cair nisso Se você cair nisso Se você cair nisso Vota Bruninho Vota Bruninho Vota Bruninho Ai estou nervoso Vota velho Vota Bruninho Vota Deu Felipe Uuuuh 3-2 Parou o que? O Bruninho votou no Vitor Random Random Mas o Vitor também Ok Vota Bruninho Vota Bruninho Vota Bruninho Ah não tem conforme Jack né Que bosta Isto assim Não Devia só dizer que foi injetado Mas tudo bem Vota 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 Quem é que pediu? Ok, caraca. Eu sei quem são os dois. Eu sei quem... Caramba, mataram todo mundo. Caraca. Eita, mano. Mano, eu nem vi isso acontecer. Galera, eu sei quem são os dois. Buru e Vinha, confiem em mim. Eu? Buru e Vinha. Buru e Vinha, confiem em mim. Não, não, não. Não são Buru e Vinha. Não, tô pedindo pra Buru e pro Vinha confiarem em mim. Ah, tá dizendo que é o Visão e o Teddy. Eu vi a Vi sair do buraco. E eu vi o Teddy me perseguir desesperado pra me matar. Ah, pelo amor de Deus. É o Felipe. É o Felipe. É o Felipe. Eu não entrei nenhum. Mas porquê? Nossa, só porque perseguiu. Coitado, o Teddy é noob, velho. Ele perseguiu porque... Porque sim, não é porque é um impostor. Mano, mano, não é a Vi. Eu não entrei nenhum. Ah, vá, vá. Aquela visão é Vi, né? Buru, Vinha, Teddy, Felipe Neto e Vi. Eu não entrei nenhum. Para de acreditar. Ele é ator, ele é ator, esse cara. É verdade, é ator. Olha só, eu vi o Teddy indo consertar o... Não, não vai molhar. Porque eu tive saindo do buraco na sala da reunião de emergência. Vamos voltar no Felipe. Ó, ó. É o Felipe outra vez. É o Felipe outra vez. Não é a Vi. Não é a Vi. Não sou eu. Olha isso, eu estou se atendendo. Pô, eu... Eu vou botar. Vota no Felipe. Aburu e o Teddy vão botar em mim e eu vou sair. É o Felipe. É o Felipe. Ah, saiu. Caraca, alguém implodiu. Olha, eu não entrei nenhum buraco. Olha isso. Eu não era, eu não era. Olha isso. É o Felipe. É o Felipe. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Alguém implodiu. Olha, eu não entrei nenhum buraco. Eu juro pela minha vida que eu não entrei nenhum buraco. Eu vou botar aqui para você agora, hein. Nossa. Derrota? Era a Vi e o Buru. E a Buru. Eu não entrei nenhum buraco, mas você me matou. É a Buru. Tudo bem. Eu mato e o Clever, mas eu não entrei nenhum buraco. Não entrou nenhum buraco. Esconde, esconde. Ah, velho. Esconde, esconde. Esconde, 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 esconde. Última. Ah, Hide and Seek. Tá bom. Vamos à última. Mas como que é? Me ensina. Coitado. Olha que fofo, velho. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vai ser na Polos, tá? Vamos fazer Hide and Seek nesse mapa que a gente estava agora. Show. Tá doido. Vamos lá. Explicando as regras para o Teddy. Teddy, a velocidade do jogo vai ficar enorme. Então, essa mulher vai andar muito rápido. Dois vão ser impostores e a gente vai ficar com o áudio aberto o tempo todo. Os impostores de cara já dizem quem são. Tipo, ah, sou eu. Ah, é tipo, ok, sim. É tipo o esconde-esconde no Among Us. Ah, ok, entendi. Aqui, ah, sou eu. E aí, é esconde, esconde. A visão do impostor vai ficar pequenininha. E a visão dos não impostores vai ficar enorme. Então, o impostor só vê a pessoa quando chega bem perto. Nossa, assim é difícil, velho. Assim fica difícil. O impostor fica correndo de um pouco para matar os outros. E os outros ficam fugindo que nem doido. Quem sobreviver, os dois que sobreviverem, são os campeões. Beleza. Gostei desse. Amigo, foi extremamente breve. O nome disso é... Ui, é o Teddy. Eu sou impostor pela primeira vez. Oh, que fofinho, mano. Peraí, quem é? Eu e o Teddy. Peraí, fala meu. Ah, nesse mapa não. Esse mapa é ruim. Você e Teddy Mosca? Mosca é o... Não mata ainda, não mata ainda. É Teddy e Mosca. Sim, sim. Então, peraí, eu vou sair. Sai daí, Vinha. Teddy e Mosca. Vocês contem até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Valendo. Vambora. Bora. Vai, vai atrás dele, Teddy. Vai, 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 vai. Não é para matar? É. Matei um. É para matar. Bora, 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 bora. Não suporta, não suporta. Meu Deus, esse mapa é gigante. Eu não acho ninguém, mano. Mano, eu não gosto muito desse mapa. Mata. Achei. Mata, velho. Boa, 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 boa. Uh, matei a buru. Boa. Meu Deus, está todo mundo aqui. Vem, vem, vem. Mosca, vem, vem. Vem, vem, vem. O Felipe está aqui embaixo, mano. Mata o Felipe, mata o Felipe, mata o Felipe, mata o Felipe. Ai, perdi, 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 perdi. Ali da fora do meu lado, não vi nada que eu pudesse fazer. Vira para aí, vira para ali, vira para ali, velho. Vira para ali, o Felipe está para ali. O Felipe está rolando pelo escondidinho e aí, de repente, Oh, meu Deus. Ele atropelou a minha perna. Nossa, viu. Calma, por aí não há ninguém, Teddy. Volta. Eu estou com o PM e o Kleber aqui. Ele está fazendo... Mata, 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 mata. Boa. Vem, Teddy. Morri. Ele está tão contente a jogar, velho. Que fofinho, mano. Quem sobreviveu? O Kleber? Eu. Sarradinha. Vamos para a última, ok. Não, 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 não. Eu sou de novo, eu sou de novo, mano. É o Vinha. Fala aí o nome. Vinha e Teddy. Vinha e Teddy. Vinha e Teddy. Vai. Bora. Não, tu. Não, tu. Ai, meu Deus. Ai, que cobrado. Tá, 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 tá. Qual é a cor do Vinha? Oxe. Ah, achei a cor. Você me matou, cara. Ah, então você achou o corpo. Não, não é para... Ah, sim. Boa. Ih, eu matei o Felipe. Matei o Felipe. Mano, por onde? Mano, você disse onde você estava. Você falou, achei o corpo. Eu voltei lá. Tem quantos vivos ainda, mano? Eu sei, mas eu estou te seguindo, Teddy. Tudo que você quiser eu estou vendo. Vem, 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 vem. Estou te olhando, mano. Estou te olhando, mano. Vai me... Mano, era... Já foi, já foi. Mata, 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 mata. Boa. Mano, ele não saiu dali por quê? Wtf. Ele ficou no mesmo sítio. Ai, ai, ai. Passei a lambida. Ai, mas Zony, dá para... Segue, 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 segue. Linda Brown. Quem é que tem este nome, velho? Para quem não sabe, Linda Brown era uma série do Teddy. Teddy, mostra seu poder, Teddy. Ih, perdeu. Perdeu. Não, não, não. Boa, boa, boa. Isso, Teddy. Boa. Ah, era só um ursinho. No começo, matou... Eu estava viva. Ah, era só um ursinho. Eu esperei o final da live para matar geral, mano. Meu Deus. Acabou? Meu Deus, esta música é antiga, assabelo. Acabou. Era só para fazer os 10 minutos, não é? É inteligente, inteligente. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Esta vez foi um Among Us um pouco diferente, não é? Não foi muito necessário analisar muita coisa, nem falar muito sério. Era só mesmo para brincar aqui, porque o Teddy não leva o jogo muito a sério, não é? E é mesmo para não levar, gente. O jogo só joga a sério quem quer, não é? E pronto, o Filipe Neto, aqui no canal, não no canal principal dele, portanto, não estou com medo de direitos autorais, não é? Mas é isso, gente. Eu não reajo a nada do Filipe pelos motivos que eu já disse no início. Portanto, quem gosta do Filipe, olha, é uma pena. Já sabem como é que é o vídeo original na descrição? Deixem o like lá. Deixem o like aqui e inscrevam-se no canal. É só carregar no botão que eu não for inscrito. Deixem um bocado a tela e carregem a inscrever-se, por favor, mais de metade das pessoas que vê os vídeos, não é inscrita no canal. É só descer um pouco a tela ao botão que diz inscrever-se, carregem nele e vais me deixar bem feliz, ok? Vamos lá, fiquem bem. Vamos lá aonde? Fiquem bem e até à próxima. Tchau. Vamos lá. Tchau.